Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor Se não serve, você joga fora, vai embora e diz que não tem Só quero que você seja feliz com ou sem mim E quando der saudade, vou dormir com ou sem E quando perceber que eu não tô e que não vai... Investe em mim, aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Aquela mexidinha só você que tinha Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Que entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai